olá pessoal bem-vindo mais um caramba produção tô aqui no meio da chapada a rapaz hoje pau tá quebrou a memória e o desidão pessoal muito perigoso tá um bocado de trilheira ali os caras tentando subir essa chapada aqui não tá conseguindo pessoal tá viu da vida é cedo os caras tá lá em cima eu vou descer um pouco aqui só para vocês verem chegar na que ponta viu só para mostrar a subida não é que eu tô querendo subir de ser montado não que eu vou descer montar até lá embaixo moto dos caras catalim para cada assim que a moda dos caras estragou que a subida é muito puxada nem os cartas conseguindo a moda estragou olha só você vê a chapada lá em cima da vida subindo cuidado em da fi e cuidado em ser aí a chapada é muito perigosa e eu vou continuar desse chegar lá embaixo vou terminar o vídeo beleza a música estragou já fala moto cara deu gás é deu ruim para eles ó pessoal é muito ruim pessoal nós fomos aqui no meio da até quando acontece aqui lá com os caras é muito ruim muito ruim não é davi muito ruim porque né os camaradas dá uma luta galera e gato de galerinha lá do aí salto aí galera muito ruim coisa acontece lá porque já aconteceu comigo de motoca entendeu lá então o pessoal tá sofrendo o andré tá descendo agora empurrando o careco Wagner tá lá em cima lá é uma chapada então beleza pessoal BH tá lá de lá ó a BH lá beleza nova lima lá de cá beleza então vou seguir em frente aí terminar o vídeo lá embaixo lá